Oferecendo esta novena em reparação, vamos rezar o terceiro dia da nossa novena eucarística reparadora pedindo para que todos os planos do inimigo para a semana santa sejam frustrados em reparação ao coração eucarístico de Jesus por todas as blasfêmias, sacrilégios e indiferenças por todas as comunhões que não são do agrado de Deus, que são realizadas diariamente Vamos rezar juntos esta novena Apresenta também a sua intenção para este dia Ah, eu desejo-vos, não tardeis, vim de enriquecer-me das vossas graças Aumentai-me o vosso santo e divino amor, uni-me a vós, escondei-me no vosso sagrado lado Não quero outro bem senão a vós, só a vós amo, só a vós quero, só por vós suspiro Dou-vos graças eterno Pai, por minha vez deixado a Jesus no santíssimo sacramento Dou-vos graças meu Jesus e por último peço-vos a vossa santa bênção Seja louvado em cada momento o santíssimo e diviníssimo sacramento da Eucaristia Meditação Ó meu querido Jesus, eu me uno em espírito neste momento E desde este momento para sempre, a todas as santas hostias da terra Em cada lugar onde habitais sacramentado Aí quero passar todos os momentos da minha vida, constantemente De dia e de noite, alegre ou triste, só ou acompanhado Sempre a consolar-vos, a amar-vos, a louvar-vos e a glorificar-vos Ó meu Jesus, eu queria tantos atos de amor meus Constantemente a cair sobre vós, de dia e de noite Como a chuva miudinha cai do céu para a terra Num dia de inverno, ó, como eu vos queria amar e ver amado por todos Ó meu Jesus, nenhum só sacrifício fique no mundo Nenhum só lugar onde habitei sacramentado Sem que hoje e desde hoje para sempre Em cada momento da minha vida Eu esteja lá sempre a dizer Jesus, eu vos amo Jesus, eu sou a lâmpadazinha das vossas prisões de amor A sentinela dos vossos sacrários Oração final Ó minha querida mãe do céu Vim de apresentar ao vosso e meu querido Jesus Nos vossos sacrários As minhas orações E fazer mais valiosos os meus pedidos Ó refúgio dos pecadores Dizei a Jesus que quero ser santo Diz ele que eu amo muito Mas que o quero amar ainda muito mais Quero morrer abrasado no amor de Jesus e no vosso Diz ele muitas coisas de mim Faz ele todos os meus pedidos Confio, confio em vós Ó Maria, dai meu céu Ó mãezinha, obtende-me uma dor tão grande Dos meus pecados Que seja tal o meu arrependimento Que eu fique pura Que eu fique um anjo Puro como fiquei depois do meu batismo Para que pela minha pureza Mereça a compaixão de Jesus De o receber sacramentalmente Todos os dias E de possuí-lo para sempre em mim Até dar o último suspiro Amém Amém